Jornal agora é sério, corre com nós ou corre de nós, aqui na reunião com a comunidade. Raimundo e Leandro, vereador Chiquinho. Parece que a reunião aí não foi da maneira que vocês gostariam, né? Não, não foi. Nada que eles acordaram com a gente foi cumprido e a estrada permanece fechada. Vocês continuam com a decisão da maioria aqui de permanecer com a estrada fechada até que eles tenham a hombridade de cumprir com aquilo que vocês estão pedindo, que é o necessário de vocês. O direito de ir e vir com dignidade, como era antes deles invadirem esse território e o direito de respirar, né? Sim, correto. É isso? Correto. Então vai continuar a decisão, não passa... Permanece fechada. Tranquilo. Carro do consórcio não passa nenhum. Tranquilo. Vereador, o que o senhor achou da reunião e da decisão aqui da comunidade? A reunião, porque as palavras que a Fê colocou para eles é a realidade. Eles não cumprem com nada e são um bando de mentirosos. Entendeu? E eu estou junto com eles, porque deve é. O senhor não aguenta mais reunião com a senhora? Não aguento mais. Eu estou deixando de atender a cidade que merece para estar cuidando dos caminhões deles. Parece que eu sou fiscal deles. O senhor não consegue mais ler o projeto do executivo de atender os requerimentos, porque o senhor está todo dia em reunião. Todo dia em reunião com a população, pelos descasos deles. Porque eles prometem e não cumprem. E aí manda outro, promete e não cumpre. Isso é muito do bairro, né? Isso é muito do bairro, né, vereador? E só muda o bairro, né? Hoje aqui é no bairro do Beira, né? Depois do Lagoa, Sama... Eles prometem ir lá. Aí quando ele está lá, ele manda passar o caminhão de água. Aí ele sai e o caminhão parece passar. No outro dia da reunião lá, o cara falou, Chiquinho, o caminhão não passou. E aí ele quer colocar as palavras na nossa boca dizendo que está passando, pô. Sem estar passando. Tranquilo. O pessoal do bairro da Serraria, estou de parabéns. Vocês podem contar comigo. Tranquilo, então. Não abandona o povo não. Está certo. Portanto, é isso. Está aí a decisão da comunidade. Segue o jogo e continua da mesma situação. W.O. Aplausos Aplausos